Olá pessoal, eu sou a Estafinha, eu sou a Gabriela, mas é engraçado que a gente tem que deixar o ventilador ligado, senão... É, a gente fica rindo, provavelmente não, e você quer nada não, esse é mais um vídeo de um react, ó E aí galera, vocês gostam muito desse tipo de vídeo que nós fazemos, fizemos, nós fazemos, a gente fez, a gente faz... É lendo, é, conversas, comentários, etc, vocês gostam pra caralho Então a gente vai fazer E como esse vídeo minha xoxotinha de merda Eu esqueci o seu nome, bota de novo pra eu ler Esqueci mesmo Coisas burras ditas de formas inteligentes Ah, coisas burras ditas de forma inteligente Não, coisas inteligentes de forma inteligente É coisas burras ditas de formas inteligentes Então vamos que vamos Esse jogo já vai dar pra ler melhor, né? Bora, mulher! Bora, mulher! Vieira Júnior, terra plana Quero ver desmentir todas as teorias de Albert Einstein Vieira Júnior, tudo mentira Brabo Tipo, o Peju terra plana, né? Brabo É? É Né? Bora, mulher! Matemática é inútil Pronto Falei Se você pode digitar isso Foi porque um computador calculou em binário pra você De nada De nada O que é que sei que sei vendo É? O que é que sei que sei? Eu tenho medo com essa porra. Binário. Mano, esse pessoal tá ficando doido já com essa porra. Que binário. O que é que você faz? Tem a ver. 77 eu tô rindo. 77. Caralho, mano. Nossa, velho. Calculei binário. Olha. Meu Deus. Puta que pariu. O melhor é esse. E agora você tá ganhado. Sua, seu cabelo tem algo contra o seu... Os dois são bem distantes. Ai, caralho. Ai, do céu. Ai, do céu. Olha o céu. Maravilhoso, eu tô descurtido. Meu Deus é o seu rosto. Ai, mano. Caraca. Não, é tipo assim. Eu pensei que era montagem. E eu falo da minha testa, olha. Nossa testa é bonitinha, cara. Eu sou testuda. Caralho, mano. Tipo... Nossa, muito distante dos dois. Eu pensei que era photoshop. Não sei porque. Mas eu acho que é TikTok. Estêbam Tavares. Alguém sabe me dizer que isso aqui pode ser um maranho marrom? Me parece mais um tornozelo, mas posso estar errado. Mano... Eu vou... Viada, eu vou te falar que existe um tipo, uma espécie de ser humano na internet, cara. Que tipo, velho. Os caras estão totalmente filha da puta, velho. Que tipo assim... Os caras... Eu vejo comentários fazendo uma parada muito séria, mano. Muito séria. E os caras comentam cada coisa, velho. Cada coisa. Que puta, mano. Pô, Pedro. O cara já tá ficando amarelo ali lá. Hã? Tá ficando amarelo ali. E a mulher fala merda. Ah, mano. Sericórdia. Ai, puta que pariu. Vamos lá. Cara, provavelmente aqui uma foto de alguém com Playstation 1 2, né? Tá com cara de ser tutorial e botou assim. Zoio de gato. Carlos, eu fiz o que você mandou, mas pegou fogo. Valeu, mano. Por ter gostado do meu vídeo. Um abraço. Não, Carlos. Meu PPS 2 pegou fogo. Não gostei do vídeo. Oxi. Deve ser um tipo de mensagem automática. Não, sei lá. Mas... Nem matemática faz sentido. E bebê fica nove meses na barriga. Nasce com zero mesmo. Tipo, é uma parada sem lógica, né? Mas a gente... Eu acho que eu entendo o porquê. Porque eu acho que quando a criança nasce, você tem uma data certa do nascimento dela. Como que você sabe o dia que eu fudi? Como que eu vou saber o dia que eu dei uma botada pra poder criar cego? Ah, tá com duas semanas, mas qual o dia certo? É. Tipo, eu acho que é mais por causa disso. Não tem como saber. Entira aí, esse negócio de aniversário vinha antigamente também. Então, antigamente ninguém sabia muito como funcionava a parte de dentro, né? Então, tipo, nasceu e era luta. É. Nasceu... Tem tudo isso, né? Eu acredito nisso, né? Quem que vai lembrar da foda gostosa que foi quando... Que foi quando engravidou? Você lembra da foda maravilhosa que nós tivemos quando você ficou prenha? Eu... 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 Passa logo! E vem... Thayna... Sexy... Thayna... Já mandaram SMT pra vocês? O que é SMT? Se mata! Oxe, se mata tu, filho da puta! Tenha culpa de não saber essa porra! Ah, eu acho que SMT significa se mata, tá ligado? o tubarão nada mais rápido do que eu mas eu provavelmente corra mais rápido que o tubarão em torno de um teatro dependendo de quem é melhor assim mano, será que eu quero fazer um comentário desse, viado? mano ah, viado, não dá, mano a pessoa na internet perde o pudor de qualquer coisa bacana Stephanie sexo em lugares incomuns no banheiro da igreja, é mó adrenalina, mané achei que a gente tinha parado com isso parado ai, caralho ai, meu Deus ai, caralho ai, caralho vamos lá eu queria poder viajar no tempo e levar todo esse conhecimento para as pessoas no passado então como fazemos essa eletricidade? não faço ideia ai meu irmão é cheio de tatuagem, tá ligado? o filho dele não é seu sem nenhuma acho que não é dele não não porque o cara tem tatuagem e a criança não nasceu com tatuagem ai, meu irmão existe a pessoa burra, né? não, 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 não não, não não, 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 Como que ele tem milhões de anos se a terra só tem dois mil e vinte e um anos? Porque ele ficava no mar e não na terra. E onde o mar ficava se não tinha terra? No céu, por isso que chora. Porra. Ah, piada. Porra, no céu, por isso que isso chora. Ai, caralho. Não tivesse sentido nenhuma, tudo bem. Mas eu não sei. Faça academia pra não cometer suicídio. O quarto porquinho fez sua casa com o crânio de lobos. Eles não são particularmente resistentes, mas passam uma mensagem. O lobo estuda anatomia pra saber que é o crânio dele? Sim, o porco estuda arquitetura pra saber a casa do seu filho da puta. Pra fazer a casa do filho da puta. Tá bom. Então o Cebolinha pensa sem trocar as letras? O Cascão tinha que atrapalhar mais um plano genial, que coisa. Eu sou o Gago e não penso travando o seu cono. Ai, caralho, verdade, né? Eu sou o Gago. Mensagem não lida. Que culpa eu tenho de ser invertebrado? Como se fala quando uma pessoa é muito tímida? Invertebrado. Ai, mano. Introvertido. Meu Deus. Invertebrado. Ai, velho. Quero ser atendido. Verde. Gostaria de comprar sozinho, né? Sexta preta e tal. Não gostei. Não é inclusivo com os doutônicos. Quando você é doutônico e tu fica analfabeto também é porque tá escrito, né? É. Preta. Preta pra quem quer comprar sozinho. Cara, isso aqui é a melhor coisa que pode existir na face da terra. É isso. Mano, você quer ver eu odiar, odiar. Tipo assim, tudo bem. Eu entro numa loja, eu quero ser recepcionado. Isso é lógico. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Fica à vontade. Qualquer coisa eu tô aqui. Melhor atendimento pra mim é esse. Agora, o cara vem. Ah, tem isso aqui. Deixa eu escolher. Fica colado como uma sombra. Ai, meu Deus do céu. Caralho, velho. Parece ser anexo comigo. Que dá uma raiva. Porra, dá um ódio, cara. Dá um ódio. Mano, eu gosto de entrar e a pessoa... Oi, bom dia, papapá, papapá. Me chama se precisar. Me chama se precisar. Coisa mais gostosa quanto num dia. Porra. Conversação tem gente que nem atende. Não dá nem oi. Agora, cara de pobre, cara de pedreiro. Não, não vou atender não. Aí a gente compra com outra pessoa e sai de lá, compra um mil reais e compra. Né? Cara, eu gostei muito, cara, desse. Se você gostar, deixa aqui embaixo, cara, que eu vou tentar trazer mais. A gente... Tem uns aí pra fazer também, uns outros tipos aqui. Vou tentar fazer. Se você gostou, deixe seu like. Se você gostou muito, compartilhe com o seu like. Se você gostou muito, compartilhe com o seu like. Se você gostou muito, compartilhe com o seu like. Um abraço. Beijinho. Valeu, mano. Tchau. 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 Tchau.